Quando voltamos do enterro da minha mãe, todo mundo fez o teste para ter certeza de que não estava com o vírus. Nós ficamos em casa e recebemos o negativo no dia 20, então estamos livres e vamos fazer nossa ceia de Natal. Casa da Mary. Bom, chegamos vivos no Natal. Finalmente, a gente vai se reunir. Vamos fazer a oração. Senhor, obrigado por todas as bênçãos. A nossa família, nessa hora tão difícil, eu estava me esforçando para ficar animado. Nós estamos reunidos aqui hoje. Eu me coloquei numa posição em que fiquei preparado para não passarmos o Natal juntos, se eles não cooperassem, porque eu estava cansado de brigar. Tudo o que eu queria era um Natal pacífico. Amém. Amém. Eu mandei mensagens para a família. Eu falei, olha, vamos evitar certos assuntos com os nossos filhos para ninguém brigar, tá bom? Não vamos falar sobre a Covid. Não vamos falar sobre política. Nada. Vou chutar meus meninos embaixo da mesa se eles falarem algo. Essa aqui é a hora que eu mais gosto. Bom, quem vai me ajudar? Eu tenho, eu passei, eu quero. Vocês só podem me abrir quando eu falar. Tudo bem, vamos lá. Tá bom, beleza. Geralmente a Mary dá pijama na véspera de Natal. Em vez de dar um presente para cada criança na noite de Natal, esse é o presente dela. Obrigada, Mary. Valeu, Mary. Parece que a Mary não vai dar pijama esse ano. Eu não sei como descrever, mas é um urso de pelúcia que você veste. Olha só. Quero ver vocês ficarem em pé. As crianças pequenas se divertiram. Elas não interagiam assim há muitos meses. Legal. Todas as preocupações que nós tivemos durante todo o ano simplesmente desapareceram. E a gente se divertiu bastante. Dia de Natal. Nós fomos na casa da Robin para passar a tradicional manhã de Natal. Hoje é Natal. Era dia de Natal e todos nós nos reunimos para celebrar. Todo mundo sabe onde colocou a meia? Pega pra mim. Geralmente, as crianças são chamadas pelos nomes. Eles não trocam presentes entre si. Nós damos para os nossos filhos. Tem mais aqui. Aí nós pegamos as meias juntos. Obrigada. Esse é dela ou dela? Dessa verna. Obrigada, Savano. Que fofa. É interessante e meio triste, mas a Ariela está esquecendo quem são os irmãos e as irmãs dela. Valeu, Solomon. Que demais. Chega aqui. Valeu. Era o presente que ele mais queria. É, foi muito, muito legal ver todo mundo reunido, conversando e se divertindo junto. Ai, o que é isso? Ai, que gracinha. Essa reunião no Natal acabou com as mágoas e ressentimentos que, pelo menos pra mim, vieram com a pandemia. Ah, é. Eu sou puta. Tivemos muitas dificuldades este ano. Com a pandemia, com os relacionamentos, a morte da vovó Cheryl. Por causa disso, eu tô me sentindo meio triste. Eu não tô me sentindo tão feliz neste Natal. Eu acho que afetou alguns relacionamentos. Então é hora de voltar à normalidade e ver se podemos resolver essas coisas. Esse foi o Natal mais...